Fica gostoso, ficou gostoso, fala Fala clã, paraca na área Sejam muito bem-vindos ao meu canal Se você não é inscrito, se inscreve, deixa like Começando mais um vlog pra vocês hoje Hoje é o dia que eu vou para o Brasil, galera Dia tão esperado aí que a gente tá conversando no Insta Tem muito tempo que eu tô falando pra vocês que eu vou pro Brasil E hoje a gente vai tá colando pro Brasil Eu tô falando pra vocês aqui minhas malas, galera Aqui minhas malas da viagem, ó Uma, duas, três, mano, muita coisa Mano, quem lembra do meu setup? Quem lembra do meu setup, mano? E é o seguinte, eu não mostrei Muita gente vai falar assim no vídeo Mano, eu não mostrei no vídeo Mas no Instagram eu mostrei Então se você não segue a gente no Insta, mano Vai aparecer aqui agora, ó Vai aparecer aqui na tela Baraca Games, segue lá no Instagram Meu setup, como é que tá? Não tem mais nada, mano Olha, CPU tão tudo vazias, ó CPU não tem mais nada, achei que tá leve Não tem mais nada dentro, então Mano, segue lá pra você ficar ciente de tudo que rola aqui no canal O leixo tá tudo aqui já nas malas e tudo mais Então segue lá pra você ficar por dentro Eu vou partir agora A viagem vai ser longa, galera Vou primeiro Primeiro eu vou tá indo pra Lisboa Vou tá indo de Faro pra Lisboa Depois eu vou tá indo de Lisboa pra Brasília E depois de Brasília pra Goiânia Então, mano Já vai deixando seu like aqui Não se esquece Se inscreve no canal E eu vou mostrar a viagem pra vocês Bora O carro tá lotadaço, mano Lotadaço Cadê um ponto? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Um ponto, mano Mas, ó Aqui já estamos fora da casa Aqui é... Tipo assim Você sai na porta da sala aqui Aqui, mano Você já tá na rua, velho Acabou A casa não tem muro aqui, não Tá ligado? Não tem muro igual no Brasil, não Não tem isso Acho que tem mais nada aqui no quarto O quarto já tá todo vazio Tudo bagunçete, mano As cadeiras vão ficar, galera Não tem como levar Os gabinetes vão ficar As mesas Vai ficar monitor Vai ficar teclado Mas não tem como levar, galera É muita coisa, mano É muita coisa, tá ligado? Pra mim levar tudo Eu ia ter que ir de barco Eu ia ter que ir em cima Na barriga do caveira, mano Então não dá, velho Então não dá Vai ficar muita coisa aqui mesmo Galera, chegamos aqui agora No aeroporto, mano Mano, se liga Tá ligado quando você vai Você vê um filme de zumbi Tá na cidade abandonada, velho Tem ninguém no bagulho, galera Não tem ninguém, mano Tô sozinho aqui Sozinho não, né Meu pai e minha mãe tá ali Tem ninguém aqui, mano Que caralho Que estranho, velho São Uma hora e quarenta da manhã Tá fazendo frio do caramba Ó Tô de frio e tudo Tô com frio ainda E cara, não tem ninguém aqui, velho Tem ninguém Tão aqui andando Vamos entrar pro aeroporto ali E galera, vamos ter que esperar Aí umas três horas ainda Pra poder embarcar Foda, velho Foda demais Nossa, eu tô congelando Meu Deus do céu Ai, aqui dentro Tava tão gostoso Quentinho Galera, tava aqui dentro E mano Tava abandonado, velho Na moral Era o aeroporto Amaldiçoado É tudo meu, galera Se liga Se liga, mano Se liga, mano Olha o meu voo Ó, meu voo é da seis Olha lá, meu voo é aquele primeiro lá TP1900 Lisboa É o primeiro E vai demorar pra caramba Ai, que bizarro, mano Deixa eu mostrar pra vocês, galera Não tem ninguém Tô sozinho no aeroporto Tá ligado? Tô abandonado Eita porra E aí, caralho Eita porra Tá mexendo sozinho, mano Caralho Que porra é essa, velho A porta começou A abrir sozinha, viado Mano, você tá louco, velho Olha aí Olha lá O bagulho tá bem fechando sozinho, mano Mas é isso aí, galera Espero chegar no Brasil E tá tudo safe E é nóis, mano Só que é nóis aqui O aeroporto é todo o nosso Nossa, dá um eco do caralho Dá grito aqui, velho Não vou zoar muito no aeroporto não, galera Isso não dá B.O., beleza Então Não vou zoar muito aqui, não Ó Esse aqui é o outro lado do aeroporto Vazio Esse aeroporto que chama o aeroporto de Faro, galera Onde que eu tô, beleza? Vou colocar essa malinha agora pequenininha Já passando aqui da área De verificar as malas E pá Daquele scanner O cara tá com o legião de nós E agora vamos pro Pra aqui pra parte do avião 5 horas da manhã ainda E falta uma hora pra avião decolar ainda, mano Porra, é foda aqui, velho Vamos pra lá A gente vai entrar no avião Já vai ficar sussa Pra quando decolar a gente Correr em direção ao Brasil, meu guerreiro Vambora Estamos passando agora na lojinha da Duty Free Aqui, mano Muita coisa barata E eu dei um vacilo, cara Eu esqueci meu perfume na mala, cara Não, eu esqueci meu perfume fora da mala Ficou lá em casa, velho Ah, né, velho Chegar no Brasil Vou ter que comprar outro Porque na bagagem de mão Pra quem nunca for de avião Você não pode levar Coisa líquida em cima, tá ligado? Vamos chegar lá Sem perfume, tá ligado? Tem que lançar outro lá mesmo Foda, ó Muita coisa barata aqui Mas não dá pra comprar Então vambora Estamos aqui no avião Nossa poltona 28D Sentar aqui agora E ver o que que rola, né Nossa, velho Parece Caseira de ônibus, mano Caralho, zoado, velho Ver se alguém vai sentar aqui do meu lado Se não for sentar ninguém do meu lado Eu vou pegar aquela Vou pegar aquela janela ali, velho Esperar pra ver se tem alguém aqui do outro lado Não tinha muita gente ali Eu acho que não vai encher o avião, não Vamos ver Então, claro Não veio ninguém comigo Então, vou pegar essas três Vou pegar as três poltronas pra mim, galera Vou ficar com as três poltronas aqui Porque realmente não vai vir ninguém A janela aqui na fora Caralho Agora tô do meu lado, hein Vou chegar aqui agora Eu vou deitar, mano Eu vou dormir, tá ligado? Galera, o primeiro voo concluído Chega agora em Lisboa Eu vou pegar a mala E agora eu vou seguir A gente tem que seguir direto Porque eu tenho que pegar o avião logo às nove horas Falta duas horas só Então eu já vou direto pro embarque Já vou passar logo ali na alfândega Que é tudo Eu já vou direto pro outro voo Beleza, claro? Então vamos seguir aí Caralho, empombou no avião ali Eu não queria deixar eu gravar não Mas tá suado, velho Vamos seguir pro próximo voo já Passamos ali pela alfândega Olha o passaporte Dá o visto, normal Coisa normal Que você faz quando você entra Quando você sai do país E já fez a liberação E agora é só ir pra onde o avião vai Sair E esperar o avião, né, mano O avião sai daqui 8h20 Ou é, 8h50 9h50 Quando eu tô errado Então vai demorar pra caramba aí Vou ficar uma hora ainda aqui esperando De molho Então vamos procurar alguma coisa pra fazer aqui Sentar em algum canto Colocar o celular pra carregar E ficar de boa Porque não tem o que fazer Tem que esperar E é isso mesmo Vou te mostrar pra vocês Que painel aqui Pra vocês verem entender Galera 9h50 Quero mostrar um negócio pra vocês, galera Tô em Lisboa E aqui tá fazendo 8 graus Mano, acredito que se você quiser Velho, 8 graus Vou mostrar pra vocês agora Deixa eu virar a câmera aqui Pra vocês dar um legal Tá lá fora Tudo nublado E frio demais Um frio louco, velho Se liga Como é que tá o bagulho Uma neblina do cão, velho Fazendo frio pra caramba, mano Se liga Caraca, velho E o aeroporto aqui Tá mais ou menos cheio, galera Não tá muito lotado não Mas também não tá vazio, não E galera, é o seguinte Nós estamos indo aqui Colocar as malas ali, ó Estamos levando as malas lá Porque parece que vamos ter que trocar de avião Pegar um avião da Gol agora Já peguei hoje Dois aviões Foi de Faro pra Lisboa E de Lisboa pra Brasília E agora vamos de Brasília pra Goiânia Então, eu tô no aeroporto de Brasília E, mano Seguinte, velho O meu avião foi cancelado, mano Em uma hora que eu cheguei no Brasil Eu tô passando raiva já, mano Cancelaram o avião E vão mandar a gente pra Goiânia de ônibus Os ônibus saem 9 horas Então nós vamos chegar na Goiânia 3 horas da manhã, velho Eu tô com isso porque, velho Eu paguei passagem de avião, tá ligado? Os caras vão mandar a gente de ônibus, mano E a gente vai perder uma grana Eu vou perder uma grana com isso Porque eu paguei avião, né, mano E ônibus é muito mais barato Mas é foda, mano É a Gol, né, velho Eu vim e paguei a TAP pra vir de Lisboa Até Goiânia E agora a TAP mandou a gente com o avião da Gol E a Gol fez isso Então, galera Acabou que a gente veio jantar Beleza, claro Eu tô jantando agora É o seguinte, galera Meu avião foi cancelado e eu vou ter que ir de ônibus Vou pegar um ônibus 9 horas Vou chegar em 11 horas Então, eu cancelei o encontro com os inscritos Vários inscritos iam mandar mensagem Mais de 300 pessoas iam aparecer no aeroporto E infelizmente, mano Eu tô muito puto Eu queria muito conhecer a galera Eu vou lá pra casa Eu tava arrumando tudo E ver se a gente marca A gente marca um lugar Marca com antecedência pra todo mundo poder ir E eu vou gravar o hino de ônibus De ônibus A gente pagou passar de avião Mas nós vamos ter que ir de ônibus Fala, clã Depois é uma viagem muito cansativa, mano Chegamos aqui em Goiânia E agora eles vão pagar um táxi Pra gente poder ir pra casa, mano O bagulho é doido Já são meia-noite Horário de Brasília Ô, desgraça Também tô aí, galera Cheguei aqui, ó Ah, não, velho Foi de incrível Demorou demais Vou te falar o que aconteceu, filho Vou te passar, calma Olha isso, velho E aí, rapaziada Mano, galera, são Que horas são, velho Rolou, velho Uma hora da manhã, mano Rolou, velho Nós tivemos que vim de onde, mano Uma rolê, velho Deixa eu pegar Deixa eu pegar as malas ali Não, se liga, velho Tá parecendo É moto-taxi isso aqui? É moto-taxi Quatro motos Galera, já estamos arrumando as malas aqui Fuzicreto Caralho, como é que não vai tocar o terror? Bate aqui, bate o refeio Agora vai, hein, galera Não esquece de seguir a gente na Nimo Também quem gosta de jogo e tal A gente faz live na Nimo todos os dias Fuzicreto também Também, claro Segue lá, não esquece Jogador Porficio Anhal Profissional dos The Game Galera, então sim A gente vai mostrar pra vocês Esse primeiro vlog É só da viagem E a gente vai mostrar muito mais coisa pra vocês Hoje nós vamos estar renovando a carteira também Só que já vai ficar pra outro vlog Então se você curte o vlog, mano Se inscreve embaixo Deixa o like Vou deixar o link na descrição também Aqui da Nimo TV De todos os nossos canais Meu do Fuso, do Drone A gente faz live todos os dias Jogando Free Fire, PUBG, GTA Vários jogos Acompanha a gente lá E não esquece, mano É muito importante você deixar o like Comentar aí embaixo Ideias pros vlogs E tudo mais Que você quer ver Comenta aí embaixo Então que além das lives Agora a gente vai estar trazendo vlog Todos os dias, beleza? Tamo junto Eu vou ficar com o vídeo por aqui É nóis E tchau E aí